Hoje, nesta quinta-feira, a Portos do Paraná realizou uma palestra com o diplomata do Ministério das Relações Exteriores, como assunto a cultura marítima e também a identidade nacional aqui da Marinha do país inteiro. Dá uma olhada comigo. Com uma costa de aproximadamente 90 quilômetros, o litoral paranaense é uma rica área de biodiversidade marinha, pesca artesanal e economia marítima. A palestra com o diplomata do Ministério das Relações Exteriores funcionou como uma troca de conhecimento, baseada na geopolítica. Em sua visão e a partir da formação do país, o Brasil até o momento se consolida com uma potência terrestre. E neste momento de crescimento, uma das prioridades é ocupar a parte marítima, principalmente as regiões próximas ao Brasil. A ideia é essa, né? Lançar um pouco o debate aqui em Paranaguá, que é uma cidade e um porto que tem demonstrado um desenvolvimento realmente impressionante nas mãos do nosso presidente aqui e poder a gente lançar o debate aqui da importância da economia do mar, a importância da cultura marítima e a importância da nossa Amazônia Azul para o desenvolvimento não só de Paranaguá, não só do porto, mas do Brasil inteiro. Trazendo este cenário ao porto paranaense, de acordo com o diplomata, todo o crescimento e números que são batidos mensalmente pelo porto trazem desafios novos e constantes à instituição. O porto já está numa posição de vanguarda, não é, presidente? O porto já está saindo na frente, já tem desenvolvido as suas soluções tecnológicas próprias e entra agora no cenário internacional de uma forma competitiva, de uma forma autóctone e é um pouco a lição de casa de um corredor que está na pole position, né? É manter a sua posição, né? Que é um desafio específico, né? Ao final da palestra, existiu um momento de troca entre os funcionários da Portos do Paraná e o diplomata. Entre as questões que foram levantadas, a possibilidade de exploração de novas tecnologias, como aproveitar melhor os espaços, as ocupações e manter a empresa pública neste papel de liderança. Então essas discussões para que nos coloquemos sempre na vanguarda no mercado tão competitivo é super importante, faz parte do nosso papel incentivar, trazer boas pessoas aqui com palestras, com provocações excelentes para que todos nós sempre fiquemos atentos e também tenhamos consciência da nossa importância frente a um papel na logística nacional. O Porto de Paranaguá é entrada e saída de muitos produtos, mas também de inovações, de se pensar e movimentar. É por isso que na visão do especialista, no momento de crescimento e busca da expansão, a empresa tem um papel fundamental ao lado da sociedade. Aqui, como a gente falou, é a porta de entrada, uma das principais portas de entrada e de saída, né? Uma das principais, digamos, elos de comunicação do nosso país com o mundo, né? E a gente poder trazer essa ideia de olhar para o mar, olhar para a nossa economia marítima e olhar para o mundo, né? Através do mar que o Porto nos permite. Ações que toda a sociedade, desde economistas até empresas como a Portos do Paraná, pensam para o futuro, de como será o mercado e o espaço marítimo do país. A palestra trouxe novas ideias aos colaboradores e dirigentes, assuntos que devem ser cada vez mais ampliados e estarem presentes no ambiente portuário. Maravilha, né, gente?